Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo com você e vamos continuar as nossas aulas de probabilidade estatística. Mas, antes de continuar, é claro, deixe aí a sua curtida, inscreva-se no canal, porque quanto mais interação, mais conteúdo eu trago para você aqui nesse canal. Vamos, então, continuar as nossas aulas acerca da desigualdade de Chebyshev. Vimos nas aulas passadas a desigualdade de Markov e a desigualdade de Chebyshev. Estamos trazendo para vocês aplicações, resoluções de exercícios de várias bancas, para você ver como esse conteúdo é cobrado nos concursos. Bem, tivemos aí no ano de 2019, mês de setembro já, a aplicação da prova do IBGE para analista censitário, onde apareceu a seguinte questão. Temos, então, uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, cada uma delas com distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Tomamos, então, a soma de cada uma dessas variáveis, e temos aqui, então, uma probabilidade, e temos aqui as opções, na verdade, se procurava, né, tomando a ISN, em relação à probabilidade da média das variáveis pertencer ao intervalo P menos C e P mais C, é correto afirmar que temos, então, aqui, cada uma dessas opções, e vamos, então, passar a nossa resolução. Bom, vimos, então, uma desigualdade bem básica que ocorre em probabilidade. A partir dela, tomamos aí, provamos para você a desigualdade de Chebichev, e vimos que podemos escrevê-la de duas maneiras. Temos, então, aqui, essas duas maneiras que já vimos nas aulas passadas. Bom, partindo, então, para a resolução do nosso exercício, precisaremos de duas propriedades, inicialmente, propriedades da média e da variância. Qual é essa propriedade? Tomando, então, a média de uma combinação linear de variáveis aleatórias, nós temos, então, que a média dessa variável é, então, a combinação linear das médias de cada uma das variáveis individualmente. Quando tomamos a variância dessa combinação linear de variáveis aleatórias, teremos, então, uma combinação linear onde os coeficientes aparecem aí, as constantes, a e b, aparecerão elevadas ao quadrado. Partindo, então, dessas propriedades, e considerando que o valor esperado de x e a p e a sua variância p ou menos p, por se tratar de uma variável de Bernoulli, temos, então, que a esperança da nossa variável de interesse, ou seja, aquela soma dividido por n, será, então, a esperança aplicada aqui sob esse somatório, que é uma combinação linear de variáveis, usando, então, a propriedade do valor esperado, a linearidade do operador valor esperança, teremos, então, que essa média será exatamente o parâmetro p. Isto é, o valor esperado de Sn sobre n é exatamente o parâmetro p da distribuição de Bernoulli. No caso da variância, temos, então, a variância dessa combinação linear, usando a propriedade vistas, e tudo isso graças à independência de cada uma dessas variáveis, o 1 sobre n sai aqui elevado ao quadrado desse somatório, teremos, então, a soma dessas variâncias dividido por n ao quadrado. Ora, se cada variância de Bernoulli é p, 1 menos p, essa expressão aqui se reduzirá a p, 1 menos p sobre n. Temos, aí, então, o valor esperado de Sn sobre n, a variância de Sn sobre n. Nos resta, então, aplicar a desigualdade de Chebyshev. Pela desigualdade de Chebyshev, podemos escrever, então, que a soma do módulo de Sn sobre n menos o valor esperado de Sn ser menor que uma determinada constante C é exatamente maior do que 1 menos a variância de Sn sobre n sobre o quadrado dessa constante que aparece aqui nessa probabilidade. O que faremos agora, então, é trabalhar com essa desigualdade até chegar ao resultado que o enunciado nos propôs. Veja, tomando, então, aí, essa probabilidade de substituir o valor esperado, temos exatamente essa expressão aqui nessa desigualdade que pode ser reescrita aqui dentro da probabilidade dessa maneira e fora da probabilidade 1 menos p, 1 menos p, aliás, 1 menos p, 1 menos p sobre nc ao quadrado. Isso vai nos dar exatamente esse intervalo de interesse no nosso enunciado. e, finalmente, passando o limite sobre essa probabilidade, veja que o limite no lado direito da desigualdade, como temos o n aqui no denominador, esse limite vai para 1 exatamente quando o n tende ao infinito. Portanto, naquela nossa questão, a resolução fica, então, na opção E, onde temos esse resultado demonstrado. Então, temos aí mais uma aplicação da desigualdade de Chebchev. Já temos visto essas desigualdades nessa playlist. Se você quiser, você pode adquirir mais exercícios envolvendo essa desigualdade e também pode adquirir essa prova completa. basta você entrar em contato com o concurseiro estatístico pelo e-mail. E, se você quiser exercitar 52 questões das desigualdades de Chebchev, das convergências estocásticas, das leis dos grandes números e do teorema central do limite, adquira também uma apostila com 52 questões de estatística, todas de concurso anterior acerca desses assuntos. Entre em contato com o concurseiro estatístico. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado.